O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. Sobral Portal de Notícias, hoje, mais uma vez, tem o prazer e o desprazer. Desprazer porque nós vamos levar o conhecimento da região noroeste do estado de Ceará, um caso de maltrato de crianças, infelizmente envolvendo familiares. E tudo também começou com o apoio do Conselho de Telar de Sobral. Nós estamos com o Edson, que é uma pessoa que trata muito bem esses casos, que acompanha, infelizmente, o sofrimento de muitas crianças. Edson, infelizmente, mais uma ocorrência que nos deixa triste. E você, com essa toda experiência, é complicado acompanhar um caso desses, né Edson? Com certeza, Gigi. E até a gente chega aqui e observa a quantidade de crianças ainda aí, aguardando para ser atendida. A unidade mista foi muito bem tratada, a criança, apesar de ter dado entrada inicialmente na Santa Casa. O médico avaliou que não era caso de haver a internação, né? Estava com o conselheiro Cleiton Prado, disse que lá não era caso. Eles não se conformando, chegaram aqui, a criança estava altamente desidratada. Talvez se essa criança tivesse retornado, teria vindo até a óbito, porque o caso é muito dramático. Só quem vê realmente a criança sabe o quanto é duro um pai, uma mãe ver uma criança numa situação dessa. E a gente que tem filho, Gigi, a gente sempre se coloca no lugar de um pai. Rapaz, é duro para a gente, sem ser parente, sem ser nada. Às vezes tem vontade de cometer até justiça com as próprias mãos, quando vê um caso como esse. E o que a gente fica feliz, para o outro lado também, foi o trabalho do Conselho Tutelar, de Freixeirinha, os conselheiros altamente comprometidos, que vieram, passaram a noite com a criança. A outra conselheira ainda passou a noite, outra noite com a criança, nós tivemos dificuldade para conseguir uma mãe social, não foi conseguido, o município de Sobral não pôde disponibilizar, depois não tinha uma pessoa disponível e tal. Os conselheiros de lá ficaram com a criança, passaram os dois dias iniciais, agora o pai chegou, vim agora para visitar, ver como é que estava a criança, e o conselheiro tutelar, para saber se eles estavam precisando de alguma coisa. Mas, para mim, a felicidade, quando chega aqui, o pai já está aqui com a criança, e a gente agora só espera que a criança se recupere o mais rápido possível, né? Conselheiro, que tipo de maltratos essa criança sofreu, conselheiro? Todo pior tipo de maltrato que essa criança sofreu, creio eu, que deva ter sido, além da questão física, porque ela está muito debilitada, a questão psicológica, que é uma criança que sofreu queimaduras, provavelmente de pontas de cigarro, água quente, segundo o conselheiro informou, teve, o dedo provavelmente está quebrado, está muito inchado a mão, apanhou no rosto, mas a questão psicológica de uma criança dessa, ela vai levar para o resto da vida. Quatro anos, ela já tem um discernimento um pouco do que é, do que passou, e estava, segundo informações, sendo torturada, usada em rituais de magia negras e tudo, que ninguém sabe, ninguém pode confirmar. Quem seria a pessoa acusada de praticar esses atos tão ignorante e desumano? Segundo informações, o senhor é a madrasta. A madrasta. E o pai, pelo relato que o do pai é ele agora, acabamos de conversar com ele, ele está altamente revoltado e disse que vai parar até de viajar, se for o caso. É uma pena porque é um cidadão que trabalha, que tem os seus afazeres, e pensa que proporcionando um poder aquisitivo bom para uma pessoa, para um indivíduo é dessa, iria estar cuidando bem do filho, porque ele disse que não faltava nada na casa. Mas é lamentável, é triste, mas daqui para frente é torcer para que a cintura se recupere o mais breve possível e minimizar as sequelas que vai ficar, pelo menos na questão psicológica dessa criança. E a mãe dessa criança? Segundo informações, a mãe também não tinha muita responsabilidade, já tinha abandonado a filha e tudo. A madrasta, a acusada, está presa? Vai ser feito algo a nível de polícia para que ela possa pagar isso? Foi presa em flagrante. Foi presa em flagrante. Está em Freixeirinha. Está em Freixeirinha. Parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho e a mensagem do Conselho de Telar para as pessoas que estão lhe ouvindo e que pensam um dia maltratar a criança. EG, eu acho que depende muito do apoio da população, da própria população, de estar denunciando esses casos de maus tratos. O que nós podemos fazer é ser coniventes com eles. E a população tem um papel fundamental. É impossível qualquer um dos órgãos de segurança chegarem a tempo de evitar um maltrato de criança. Mas é importante que a população tenha um conhecimento e que na hora que estiver acontecendo liguem para o Conselho de Tutelar, liguem para a polícia e chamem os órgãos competentes para acabar com esses maltratos. Muito obrigado a todos. O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.